A Escola Bíblia Recomeçar O grande motivo, a nossa grande meta Sempre aqui nessas ocasiões E hoje, nessa oportunidade Mais do que especial Eu estou aqui acompanhado Com dois grandes pastores Aqui da casa Estou aqui com o pastor Tadeu Hoje inaugurando Seja bem-vindo Obrigado, boa noite a todos Boa noite a todos E também o pastor Marcelo Compondo a mesa conosco Amém, glória a Deus O prazer é muito grande Principalmente porque o assunto Que nós vamos tratar hoje É de suma importância Para a vida cristã Então eu creio que Como repetidamente eu falo aqui Deus vai nos abençoar Grandemente nessa noite Aleluia E o tema de hoje, queridos Foi citado Foi tema de aula Domingo passado E você que nos acompanha Sabe bem Domingo passado Foi a aula inaugural Do nosso segundo trimestre Da Escola Bíblia Recomeçar E o pastor Tadeu Inaugurou esse novo período Foi o professor Que esteve conosco O pastor que trouxe A primeira aula Dessa nova fase Da nossa escola E eu estava presente Foi realmente Muito edificante E nós queremos Compartilhar tudo aquilo Que foi ensinado Tudo aquilo que foi Ministrado domingo Com você que nos assiste Com você que nos ouve E o tema Que foi trabalhado Pelo pastor Tadeu Foi justamente A frutificação espiritual Ou seja, fruto do Espírito Foi a primeira aula Domingo que vem Será os dons do Espírito Mas hoje em especial Nós vamos falar do fruto Não é Tadeu? Sim E eu queria já te passar a bola aqui Porque onde na Bíblia Vai dizer pra nós aí Que existe essa coisa De fruto do Espírito? Onde está citado isso? Bom, a gente partiu De um texto bem clássico Que está lá em Gálatas Capítulo 5 E ele tem um contexto Normalmente a Bíblia Quando comunica Ela às vezes faz Contrastes Pra gente entender Algo dito Então antes De falar do fruto Ele falou das obras Mas o específico Sobre o fruto do Espírito Está em Gálatas Capítulo 5 Verso 22 A partir do 22 Certo E vamos ler? Vamos lá Mas o fruto do Espírito É amor Gozo Paz Longaminidade Benignidade Bondade Fé Mansidão E temperança Na verdade é um verso só O 22 Gálatas 5 22 E é interessante Que no texto Por mais que ele está plural Nas citações De várias expressões Mas é interessante A palavra do Senhor Nos incitar Para falar que é o Fruto E não frutos Isso Quer dizer então Que não são vários frutos É um fruto só É E aí nós precisamos De perceber O que o Espírito Está comunicando com isso Entendi Porque o normal Até no nosso imaginário Pensando numa Numa árvore Que dá uma espécie Por mais que é uma espécie São vários frutos Certo Então o normal Ou O que seria Conveniente A nossa mente Era Vários frutos Ou frutos do Espírito Certo Até porque Por exemplo Pensando em árvore Plantas As árvores frutíferas Por mais que tenha Um fruto tipo manga Tem várias espécies Certo Laranja Tem várias espécies Uva Tem várias espécies Mas no caso aqui É o fruto do Espírito Como o Espírito É um só É É um fruto só É um fruto só Agora interessante Que esse fruto Ele tem Várias manifestações Exatamente Amor Paz Longaminidade Benignidade É que você até usou Na aula Eu achei interessante A figura de uma tangerina De uma mexerica Foi Eu levei Quatro coisas Só que eu mostrei uma É E os gomos ali Representam Parte do mesmo fruto Não é isso? É A ideia Do fruto ali Apresentado Até pra Pra ajudar as pessoas A entender um pouco Da Da temática Foi entender que O fruto Ele tá O fruto Tá concentrado Em partes De uma unidade Certo E aí A gente até Nos slides Lá Que foram Ministrados Produzidos Pelo pessoal Da mídia Lá Fernando Coisa linda Foi que Havia Esses gomos Vamos dizer assim E esses gomos Diziam respeito Dessas Pra gente contar São nove partes Sim E você citou bem Porque A figura Da palavra fruto Aparece em Galatas 5 E Eu queria conectar vocês Aqui Com o contexto Do Galatas 5 Não é Você citou Que nesse 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 pedaço Vamos sim Da carta Que Paulo escreve Aos Gálatas Ele começa Ele começa lá Porém Andai Andai no Espírito E não Satisfareis A concupiscência Da carne A palavra O Espírito O Espírito Vai aparecer Várias Vezes Nesse contexto Que você citou Na aula Então Já que os frutos É do Espírito E você pegou Uma tangerina Uma fruta Lá Dá pra arrumar Marcelo Eu sei que é Mais experiente Do que todos nós Dá pra gente Conseguir uma mexerica Sem ir no pé Da mexerica Será que tem jeito Isso Não tem jeito Não Ou seja Dá pra poder Acessar Os frutos Do Espírito Sem O Espírito Interessante Essa Conotação Da colhita Não dá não A não ser Que você use O iFood Brinca Esquece Existe iFood Espiritual Normalmente Quem gosta De planta Vai no pé Agora Quando eu comecei A árvore Eu achava O seguinte Que Eu jurava Que o fruto Eram Os frutos Do Espírito Porque Eu Gloreava Assim Graças a Deus Eu já tenho Uma temperança Um self control Aqui Já cheguei Nesse nível Entendeu Tá faltando outro Tá faltando outro E tal Agora eu creio Também Que o desenvolvimento Da vida cristã Ela Ela vai fazendo Você conhecer Esses gomos Dessa tangerina Entendeu Sim A medida que você Vai tendo Essa Essa comunhão Essa interação Com Deus Você vai se Completando De tal maneira Que vai chegar Um momento Você fala Não Eu Eu expresso Na minha vida Pela presença Do Espírito O fruto Do Espírito Você quer ver O pastor Tadeu Conectar isso Que você acabou De falar Eu vou jogar nele aqui O texto Versículo 16 Nós acabamos de ler O versículo primeiro O 16 O 5 O que ele diz Ele diz Digo porém Andai Sim O texto começa Dizendo em andar Sim Andar quer dizer o que Gente Faz a gente Faz a gente pensar Em que Em movimento Movimento Ou seja Quando você fala Em desenvolvimento E andar com o i Com o i Ou seja Quando você fala Em desenvolvimento Dos frutos Paulo está dizendo Em andamento Em andar Sim Ou seja O que você pensa Nisso aí Entendeu Nesse movimento Interessante Esse Esse contraponto Esse harmônico Ponto O 16 Ele repete No 25 Então vamos lá Se vivemos no espírito Andemos também Em espírito Que tem a ver Com isso Que você falou Sobre Andar Então até quando O pastor Marcelo Comentou Sobre Que ele Vinha assim Porque o que acontece Às vezes Quando a gente Pensa na palavra Às vezes a gente pode Ter uma digestão Um pouco Não sei se a palavra É infeliz Ou apressada Tipo Eu não percebi Algo Mas essa percepção É importante Porque está dito E na minha versão Aqui O espírito Está em letra maiúscula Sim Então o espírito Dito aqui Que não é com letra Ou é minúsculo Ele está falando Da terceira pessoa Da trindade Da expressão Do consolador Que Jesus disse O paraíacolosco O paraíacolosco O paraíacolosco Aquele que vai Nos sustentar Exatamente Rapaz Quer dizer então Que amor Temperança Bendignidade Longaminidade Além de ser Um atributo Do caráter Além de ser Uma característica De personalidade Ele é algo Do céu É algo É algo É algo que nasce Na natureza De Deus Porque o espírito De Deus Nada mais é Do que a terceira Pessoa Da trindade Expressa Ele expressa O caráter De Deus Não do homem Mas o caráter De Deus Não é o pastor Tadeu Ou o pastor Marcelo E aí Quando o cristão Começa a ser Controlado Quando ele Começa a andar No espírito Guiado Guiado Pelo espírito Ou seja Quem é guiado Pelo espírito Os filhos de Deus Exato Não é E aí Olha que coisa legal Isso Para ser guiado Pelo espírito Tem que ser filho de Deus Essas duas coisas Andam conectadas Como é que você sabe Que você é filho de Deus Porque você é guiado Pelo espírito Sim O próprio espírito De Deus Testifica em nós Somos filhos de Deus E uma vez Que o espírito de Deus Está em nós Por causa Da paternidade Que há em Deus Através da cruz Nós que fomos Vamos dizer assim O evangelho Veio Despedaçou O nosso coração Nós cremos Isso foi imputado Como justiça Sobre nós E por graça A gente foi Enxertado Na família de Deus Sim Por graça É verdade E aí Passamos a pertencer A Deus Já fomos justificados Já fomos Ali Estamos em santificação Estamos em santificação E fomos Tudo isso Já isso já está Sobre nós Mas uma coisa Está em andamento Uma coisa Está em andamento Que é o que você Falou da santificação É Entende? E nesse fluxo Que nós estamos falando Aqui de andar De movimento em Deus De andar com Deus De viver em Deus Eu percebo Eu percebo que A frutificação Ela é Consequência Do aprofundamento Desse controle Do espírito Sobre o meu caráter Sobre a minha humanidade Entende? Eu sou humano Pecador Cheio de falhas E descendente Vamos dizer assim Do pecado de Adão Mas à medida Em que eu nasci De novo Passei pela justificação E o espírito Está trabalhando Sobre a minha vida Ao longo desse processo De santificação Ele vai moldando Ele vai se manifestando Ele vai Sabe Produzindo em mim O caráter de Deus Eu acho que a mexerica Começa a crescer Porque na verdade Até que os homens naturais Possam ter algum atributo Desse Que está escrito Relacionado aqui em Gálatas Mas dificilmente Um homem sem o espírito Terá manifestação Na vida dele Do fruto do espírito Que é a amplitude É a completude Dessa mexerica Os nove dons Eles só poderão Ser alcançados Pelo homem Se houver Na vida dele A presença Do espírito de Deus Amém É porque Isso aí É fruto do espírito É verdade Não é fruto Da inteligência humana Da habilidade humana Mas é fruto Do aprofundamento Do relacionamento Da intimidade Com Deus Certo E eu creio que Até quando Paulo escreve Lá em Coríntios Que o homem natural Não compreende Essas coisas Porque essas coisas São espirituais E as coisas espirituais Se discernem Espiritualmente Espiritualmente Não é verdade Então Parece que é muito simples Quando eu realmente Comecei a ter um relacionamento Com Deus Eu me questionava Muito Quando é que Eu vou passar Da longanimidade Para temperança Da temperança Para o amor Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Eu não entendia isso Porque eu achava Que chegar a esse nível Era fruto Da minha própria Do meu próprio esforço E eu queria te fazer Uma pergunta Você falou do esforço próprio Eu queria depois Que vocês tentassem Responder essa pergunta Tadeu O que a mexerica Faz para crescer No pé Nada Ela se tem Uma harmonia Se ela é saudável O fruto É espontâneo O crescimento Mediante a sua Seiva e origem Você entendeu Ela tem que estar conectado Aonde ela vai retirar Entendeu Essa Vitalidade Essa vitalidade Para poder crescer Essa naturalidade Então é aquele João 15 A árvore Vai dar o fruto Segundo a sua Espécie João 15 Não é isso? João 15 Eu sou a videira verdadeira E vós sois os ramos Aquele que está em mim Dá fruto Sim Isso Mas se você Não está em mim Você não dá fruto Ou seja O texto é bem simples Sim Eu acho que quando você fala disso A palavra de si mesmo Não pode dar frutos Entende? Então você conectou isso? Sim Então para o irmão Que nos ouve Nos assiste E que quer Sabe Crescer Na frutificação Do espírito Eu acho que A condição Número um Para que alguém Possa crescer Nos frutos É o que? Primeiro Estar Conectado Sim Talvez hoje O fruto é desse Tamanzinho Mas não importa O que importa É você estar Conectado Com a videira Verdadeira Por que? Estando conectado Com ele É inevitável Que daqui a um certo tempo Esses frutos Crescerão Esse fruto Vai crescer Ele vai engordar Vamos dizer assim Ele vai se tornar Cada vez mais pujante Mas por que O desejo de Deus Não é se manifestar? Verdade Sem dúvida Agora nesse tempo Tão digital Nós vamos digitalizar Nossa conversa aqui Olha Eu acho Eu acho Não tenho certeza Que é a senha Que nos leva Para esse ambiente Entendeu? Que senha que é essa? O espírito de Deus Na nossa vida Porque não tem Não tem como De você Penetrar nesse ambiente Sendo um homem Natural Biológico Você tem que ter Uma 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 Um input Espiritual Na sua vida Para você Abrir o seu entendimento E tirar as suas escamas E isso que você falou Conecta uma coisa Uma frase do Tadeu Que eu gosto muito Ele fala direto Estar ligado Com a vida do espírito Ele fala isso toda hora Não é professor Tadeu? E aí eu tive uma pergunta Mais uma pergunta Como que nós Podemos Sabe Fazer O que nós devemos Entrar Ou em que lugar Nós devemos entrar Que tipo de atitude Que tipo de postura Nós devemos ter Para que a nossa A nossa relação Com o Espírito Santo Se amplie Então Assim O que Quando a gente está Conversando desses textos Foi citado agora João 15 E esse Primeiro de Galatas 5 Você sabe Você sabe que No supermercado de Deus Não tem produto empacotado Tudo é semente Amém E se tudo é semente Em uma das partes da aula Quando a gente estava ministrando Foi dizer que Uma das perguntas É possível ter o fruto Um fruto e outro não Aí até essa pergunta Ficou esquisita Porque se o fruto é um Como é que eu quis Falar de uma outra coisa Que é única Sim Entendo Então o que eu creio Assim Pensando nessa Dinâmica de De expansão Igual o pastor Marcelo Comentou sobre Ele Ele percebeu Uma expressão Do fruto E aí ele Querendo interagir Para um avanço Pensar E agora qual o outro Eu creio que na verdade É uma permanência Pensando em Em árvore Continuando aqui Pensando em fruto João 15 Quando ele diz respeito Aquilo que Jesus falou É Ele é a videira verdadeira Se ele é a videira verdadeira João 15 Também então Eu creio que existe A videira falsa Falsa Agora O pai é um Então O pai É É aquele Cuidador Que direciona A casa A horta O plantio A lavoura Certo E nós estamos ali Como varas E o texto fala De uma limpeza E dessa permanência De estar nele No verso 4 fala Está em mim E eu em vós Como a vara de si mesma Não pode dar Fruto Se não estiver na videira Assim também Vós Se não estiver Diz em mim Eu creio que o número Um ponto Se a gente fosse colocar Um ou dois Ou três pontos Estar no Senhor Essa questão de estar É muito importante Eu creio que ela remete A questão da nossa Identidade Eu não serei filho Eu estou filho Amém Então Como a conexão com Deus Ela não é dependente De algo Que eu possa fazer Para tê-la Eu só Acessei Como é que fez? Pluguei? A senha é a senha A senha? É o código fonte? Você é digito a senha No código fonte E a senha E a senha do código fonte É arrependei-vos E crede Amém E aí a gente pode Na sequência desse texto Sobre Estando E ele fala Verso 7 Se vós estiveres em mim Só que ele fala De uma De uma outra parte importante Para além de eu falar Eu quero É da palavra Amém Verso 7 Se as Se as Se as Se as Se as minhas Palavras Estiverem Vossas Então na verdade Eu creio que Você tem que estar E a palavra Tem que estar Qual a palavra? A palavra verdadeira Então você está Já estou entendendo Acho que o primeiro Degrauzinho aí É Para alguém Que deseja Dar fruto Para Deus Ou seja Desenvolver O fruto do Espírito Com todos os seus gomos Não interessa Em que estágio Eles estejam Acho que uma palavra Animadora É que A palavra É a fonte A palavra de Deus Ela é a seiva Ela é o alimento O sustento E a matéria-prima Que dará progresso Exatamente A esse suco maravilhoso Que está dentro Da tangerina Que é o fruto do Espírito Que é o amor O gozo A alegria Tantas coisas maravilhosas Que estão dentro desse fruto Então eu vejo que Separados Do verbo Que é o logos De Deus Sim Separado Daquele que é Não, não tem como Separados Do próprio Cristo Que é a palavra viva Separados Dele Desconectados Dele Eu acho que O fruto vai cair do pé Ele vai Ele vai ser É aquele temporão Que não chega a madurar Caindo de volta Não é verdade E a gente Pensando até nesse mundo Nesse momento Do nosso século Presente século Essa chamada Pós-modernidade Esse mundo relativizado Essa ética flutuante Esse ambiente De relativização Ele compromete Algo que a Bíblia Nunca trouxe Como referência De achômetro De achologia Você tem uma ciência Que a Bíblia não é É de achar algo Ela propõe algo Totalmente assim A partir da origem Sim E isso querendo ou não Pelas formas De expressões Que a gente vê Dentro do ambiente comum Seja da escola No trabalho Vários códigos E questões Absolutas Se até falar isso hoje Parece que você está cometendo Um crime Verdade Então pensando no texto E disso que nós estamos falando A identidade é importante E a palavra é importante E a palavra de Deus Não precisa ser atualizada Viu irmãos É nós que nós precisamos Nos atualizar Em relação a ela E quando eu falo atualizar É no aspecto Da crença Da origem Da seiva Sim Porque ele falou Que ele é a videira verdadeira Tem um texto Que eu sempre cito aqui Em quase todos os podcasts Naquela palavra de Jesus Olha As palavras que vos digo São espírito E vida Então rapaz Você que nos ouve Leu a bíblia A palavra entrou no seu ouvido Não foi palavra Que entrou no seu ouvido Foi a vida de Deus Sabe Agora vai depender De você dar valor A isso ou não Entende A palavra é vida Em si mesma Ela carrega a vida De Deus O zoé de Deus Sabe E o que a tangerina Faz com a seiva A seiva Vai para ela Para o galinho Chega dentro dela Ela deixa Embora Não Ela absorve E aquela seiva Que chega para ela Se transforma em suco E ela aumenta de tamanho Então acho que Além de nós Colocarmos De que O crescimento E o desenvolvimento Do fruto Do espírito Na vida Do crente É uma ação Do próprio espírito Sem dúvida Que é Sem dúvida É o espírito Que produz A matéria-prima Mas há também De dizer Que por parte Daquele que recebe Ou seja O crente Há uma responsabilidade Por parte dele Que é reter Sim Entende Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Mas aquele que Me ama Será amado De meu pai E o que vai acontecer Gente E o pai O amará E eles dois Manifestará E habitaremos E habitaremos Nele Entendeu o negócio Viremos para ele E faremos nele Morada Morada Então você percebeu O elo fechando Ou seja A presença Do espírito A presença Do dono do fruto Que é o próprio Senhor Jesus Não é? É verdade E aí Essa presença De Deus Dentro de nós Sabe? É a responsável Sem dúvida Nenhuma Pelo desenvolvimento Pelo Vamos dizer assim Pelo suprimento De matéria-prima Espiritual Vamos dizer assim Para o crescimento Do fruto E aí No texto Voltando lá Em Gálatas Quando Paulo Vai falar Sobre as obras Da carne Eu queria Fazer vocês Pensarem nisso Viu Pastor Marcelo E Pastor Tadeu Sim Quando Paulo Cita As obras Da carne São 15 Sem contar As outras Lá Que ele fala Da mesma ordem Depende do cardápio Que ele fala Que ele fala Que Deus fez O homem perfeito Mas ele Buscou Muitas invenções Há invenções Não é? É E a invencionice Humana Não tem fim E aí Quando ele vai Falar das obras Da carne Lá em Gálatas Se ele está Eu entender Esse sagrado Nós A partir dele Na verdade Para que não faça Para que você não faça Então você percebeu Que o fazer Está junto A obra da carne Você pratica O fazer Está aí toda hora Aparecendo Então você nota Que o Espírito De Deus Assim como a carne Quer que você Pratique as obras Da carne O Espírito Quer que você Pratique Sim O fruto Do Dele Então o fruto Não é só uma característica De personalidade Você está entendendo? Não é um É um traço Não O fruto Do Espírito É coisa prática Tem algumas questões Por exemplo Pensando em alguns personagens Estou pensando agora Em José A Bíblia fala Para você não contemporizar Com a prostituição Com a imoralidade Então a Bíblia Está te dando Uma orientação objetiva Ela falou para fugir Fugir da prostituição Sim No caso de José Foi o que ele fez E por incrível que pareça Ele obedecendo Ele ainda Colheu Uma obra Não foi nem fruto Ele colheu uma obra Da carne de alguém Que o atingiu Sim Assim Aparentemente Ou verdadeiramente Houve uma Uma injustiça Porque ele Foi acusado de algo Que ele não fez Ou supostamente acusado Enfim Essa guerra A gente precisa Já crer Primeiro Que se o Espírito Nos foi dado Como dom E esse fruto Que ele quer produzir É a partir Dessa consciência Da presença E como nós falamos O supermercado de Deus Na vida do Espírito Tudo é semente E a seiva A essência de Deus À medida que a gente Caminha andando É que isso Traga uma florada Amém Isso traga uma Uma estartada Um florescimento Um florescimento Um amadurecimento E só que a gente Precisa de uma graça A gente pensando Nos desenvolvimentos Que nós estamos Sujeitos A vários ambientes Temos heranças Convivências E às vezes Pode acontecer Um resvalo De repente Vinha uma chuva Cai uma pedra Também O fato De a gente Entrar nesse Ambiente espiritual Não significa Que a gente Está imune Do outro ambiente É verdade A gente está na terra A gente está na terra Então a gente está No Espírito Com a cabeça no céu Mas estamos No meio De muita gente Que não está No Espírito Nem tem noção De que é O que é Andar no Espírito No caso de José Acho que Seu exemplo É bacana Porque ele mesmo Ele debaixo De injustiça A gente vê A manifestação Do fruto Na vida dele Mesmo ele sendo Um personagem Do Velho Testamento A gente vê No caráter dele Ele praticando Um dos Gominhos Do fruto Do Espírito Que é A fidelidade Ou seja Ele era Isso aqui Não vou fazer De jeito nenhum Porque isso é Contra a vontade Do meu Deus Ele foi Leal Fiel Fiel Firme Na sua determinação Ele manifestou Porque ali Um dos Gominhos Da É A fidelidade Então assim É É muito interessante Isso Agora Eu queria levar vocês Para um outro texto Que você não citou Na sua aula Tentando responder Essa pergunta Da pessoa Como que Atitudes Que poderão Ajudar O cristão O irmão Que nos assiste E que nos ouve A Ampliar E Progredir Na sua Frutificação espiritual Que tipo de atitude Nós respondemos Uma aqui Já Demos Uma Uma introdução Ou seja Aumentar A intensidade Da comunhão Com a palavra Deixa eu só Assim Particularizar Particularizar Essa parte Porque Como Vocês permitiram Eu dar a próxima aula O que que acontece Se você pensa no fruto O fruto é algo interior Personalizado Pessoal Mas se Deus permitir Na próxima aula Domingo Você Podia estar lá Com a gente É domingo A partir das 7h30 Aqui na Comunidade Cristã Recomeçar Tem um café Lá bacana A partir das 7h30 A nossa aula Começa As 8h E vai até as 9h Aí nós vamos Tratar do aspecto Do dom E dos dons E tentando responder Isso pensando No dom E nos dons Eu creio que Uma das formas De a gente ampliar É a medida Que esse fruto Está E você está Num corpo Esse corpo Te proporciona Responsabilizações E as maturações De vida É lógico Sempre vai ter Algum nível De desgaste Porque nós Trabalhamos Com a humanidade Das pessoas Ou seja Você está falando Da comunhão Da comunhão Você está falando Da participação No corpo de Cristo Porque aí Eu só ampliei E quis fazer Esse recorte Entendi Porque o fruto É lógico Eu vou manifestar Em relação a todos Todos os ambientes Familiar A partir de mim mesmo Porque eu só posso Amar o próximo Se eu amar a mim mesmo Princípio básico Quando eu me amo Nessa dimensão Do espírito E ter essa consciência Eu posso Ao estar fazendo Essa Essa boa guerra De oposição Contra a minha carne Que às vezes A gente quer matar Quer odiar Então A gente consegue Pelo menos Contar de 1 até 12 Se é que isso Cada um tem o seu jeito E o espírito convence Porque o espírito É uma pessoa Pois é Mas aí Eu vou fazer uma pergunta Para o Marcelo E aquele irmão Que Falou assim Não Eu vou cultuar Deus em casa A igreja vai ser Meu quarto E eu vou ver O culto online Só Não vou na igreja E não vou conviver Com ninguém Não vou congregar E esse irmão Ele vai crescer Na frutificação espiritual Sem a comunhão? Eu Olha Sinceramente Hoje tem uma onda De desigrejados Que Ela é imensa Então tem pessoas Que estão defendendo Até a vida cristã No desenvolvimento Da vida cristã Solitária Na solitude Agora É impossível isso Porque O nosso desenvolvimento espiritual Ele está Diretamente ligado A um esforço Pessoal De querer E também Da influência Do ambiente Que a gente vive Ou seja O corpo de Cristo Nós temos que estar Enxertado No corpo de Cristo Para que a gente Possa receber De Cristo Não só individualmente Mas coletivamente Também Esse desenvolvimento Entendi Esse desenvolvimento Entendeu? Ou seja Eu não creio que Solitariamente Ninguém possa Crescer no espírito Aquele que se Isola Aquele que se Separa Insurge-se Contra a verdadeira Sabedoria Ou seja Você que nos ouve Acho que Congregar Paulo fala isso Por que vocês estão Parando de congregar? Por qual motivo? Não Ou seja Uma vez que você Nasceu Em Cristo Você é uma nova criatura Então agora você faz Parte da família De Deus E é natural Que você conviva Com seus irmãos Ou seja O fato de congregar Talvez seja Aqui nessa mesa Estamos colocando Como condição Para que o fruto Do espírito Ele possa ter a chance De ao ser praticado Ao ser posto em prática Na convivência Com os meus iguais Na fé De ter alguma chance De se desenvolver De se desenvolver Até porque O Paulo Soto Gosta muito Da figura da árvore Você já percebeu Que o fruto Ele está sempre envolvido Ali Pelo resto da estrutura Da árvore É verdade E é protegido Do sol É protegido Do vento Tanta coisa Ele não é fruto Em si mesmo Em si mesmo Não Ele tem que estar Vinculado Conectado Com uma série de coisas Agora eu quero levar Vocês para o outro texto Que eu acho Que também é bacana Estou aqui esperando A oportunidade Para carregar vocês Para esse texto E aí eu vou pedir Você para ler Pode ser Tadeu? Pode Salmo Vamos ir lá em Salmo É um Salmo conhecidíssimo Que nos ajuda A entender também Outra condição Para que a gente Dê fruto Para Deus Qual Salmo Salmo número 1 Versículo 3 Que bem Coincidíssimo Pois será como Árve plantada Junta a ribeiros De águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cujas folhas Não caem E tudo quanto fizer Prosperará Prosperará Lê o versículo anterior Também por favor Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Aí Está vendo a conexão aí? Sim Ou seja O lance de meditar Da palavra O Salmo No Antigo Testamento Está falando que Essas pessoas Esses irmãos Essas pessoas Que amam 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 A Escritura E gasta tempo E se dedica Sabe E A Abrir a Bíblia As Escrituras Não só para ler Como se fosse um jornal Sabe Ah Cumpri meu devocional Hoje Pronto Acabou Não Mas medita É Meditar É um estar Profundo É numa outra Frequência Bem Próxima Daquela De ligação Com Deus Isso é meditar Você está Mergulhado Rapaz Eu fui budista Muitos anos Meditação É um negócio Muito esquisito Mas Claro que não tem Absolutamente diferente A meditação Aqui A palavra meditar Tem a ver De colocar no meio Mas No contexto Evangelico A palavra meditar É o seguinte Entre a razão Daquele que ouve E a razão Daquele que fala Sabe É um diálogo Tem muita coisa Que está dentro Da escritura Que não foi dito De modo explícito Entende Tem muitas verdades Que estão ali Por debaixo Eu sempre Nisso E eu sempre Tive essa sensação Que as letras Da palavra de Deus Elas não se limitam Na forma literária Só Entendeu É verdade Tem alguma coisa A mais Tem a mais Só que esse a mais Está para qualquer um Não Mas No livro de Se não estiver enganado Em provérbios Fala que nós devemos O que Escavar A glória de Deus É encobrir o negócio A glória dos reis É tudo investigar Provérbios 25, 2 A glória dos reis Ou seja As pessoas E os seres humanos Que possuem uma postura De rei Diante Aqui E Apocalipse Fala disso Por isso que a Bíblia Ela é um É um quadro Total É um quadro Amplo Em partes Que estão colocadas Em ambientes Diferentes Por isso que quando o pastor Marcelo comentou Faz sentido pra mim Que o que? Que ao estarmos Diante de um texto Ele não necessariamente Ele está Trazendo a totalidade E ele estando conectado Com as partes Quais partes? Onde Deus pôde Soprar Uma espécie De link Sim Então outro texto Também que fala Deuteronômio 29, 29 As coisas encobertas São do Senhor Porém As reveladas São para nós E nossos filhos O que que é uma revelação? Como eu sou do século passado Revelação Você tem que ir pra um quarto escuro Pegar a bobina da máquina Que nem existe mais Você entra ali Põe na câmera Rapaz Acho que o povo Vai entender isso Mas não Até o momento Você entrou lá Você não sabe O que você vai ver Mas depois Você revela Aí você vai ver E tem que ser no escuro Porque se tiver muita luz Mas enfim Pensando nos dias de hoje A descoberta De algo Tem muito a ver O tipo de óculos Que você usa Sim Eu prefiro falar Que é o óculos De realidade espiritual Amém Porque se o espírito Te deu Por exemplo Daniel Daniel estava lá Em Babilônia Tinha passado Três reinos Ele estava Num processo Já bem Já adiantado De perseverança E é interessante Que ele tinha hábitos Hábitos da oração E num dos hábitos Também da leitura Ele disse No texto Se não me falha A memória Daniel 10 Quando ele falou Eu entendi Pelos livros Que o tempo Do nosso cativeiro O tempo que nós ficaríamos É 70 anos Quem disse Jeremias Então É como se eu dissesse Mas não estava lá Estava Por que eu não vi o antes? Ou seja Oração e leitura Oração e leitura E tempo E tempo E aí eu quero pegar Porque o texto Que você leu em Salmos Diz que aquele Que está plantado Junto a ribeiro de águas Dará o que? Fruto na estação Na estação Própria Própria Quer dizer que tem um tempo Boa palavra É verdade Tem um tempo Ou seja Muitos de nós Eu passei por isso Quando eu me converti Eu senti uma certa pressão Porque eu era novo Convertido na igreja E eu vi os irmãos Que já estavam obreiros Na casa de Deus E eu entrei com tudo Na escola bíblica Naquela época Rapaz Eu estava presente em tudo E até hoje Eu estou presente em tudo Assim O Senhor Jesus Gente Não tem nada a ver comigo Mas ele me pegou De uma tal maneira Que eu queria descobrir E conhecer a palavra de Deus E eu via os homens de Deus Daquela época Nós já estamos sem cabelo Já que abranqueou a barba Você já faz um bocado de tempo E aí A gente via os irmãos Daquela época Eu falei Gente Mas como é que eles conseguem? É isso E eu olhava para mim E falava Não tem jeito Eu olhava para mim mesmo E aí Essa imaturidade espiritual Me fez desejar Produzir certas coisas Num tempo Que eu achava Que era para mim Mas não era Entende? Eu precisava passar Por aquilo que eles passaram Hoje eu tenho essa compreensão Pela experiência Então é necessário Como diz lá em Gálatas Que nós temos que andar no Espírito Sabe? Essa marcha Essa caminhada com o Espírito De perseverança Você falou da oração de Daniel De oração Ou seja Você vai caminhando ao lado do Espírito E ele vai administrando coisas Ele vai derramando graças Sobre o seu Espírito Sobre a sua graça Sobre a sua alma E eu acredito que Através desse caminhar Ali ó A beira das águas Isso funcionou Na vida de Jesus Porque dá a impressão Não sei como é que vocês Percebem Ou aquele que nos acompanha Que às vezes pode ter Uma conotação Não Jesus veio com um combo Um kit Messias Ele só botava um kit De acordo com o dia Desculpe a A forma Um pouco Desdenhada Mas pra mim Às vezes a gente pode Passar nesse imaginário E nesse ambiente Que você está falando Pastor Cláudio Realmente é um processo diário A Bíblia fala Várias vezes Jesus madrugava Jesus Ele tinha Esse aspecto Disciplinado E ele vem De um contexto Judaico Que ele tem As suas prerrogativas E tradições E costumes Jesus por exemplo Ele foi pra uma festa Com a família Arrumar uma passagem Aí ele estava lá Na festa Da cultura deles E aí o pessoal Na hora de ir embora Pensa que não Jesus sumiu Ficou três dias Pra trás E aí o que ele estava fazendo Quando Maria E José Foram procurar Aflitos Ele estava lá Nos doutores Da lei Procurando interagir Então é como se eu dissesse A nossa vida espiritual Ela tem circunstâncias sociais E de cultura E de ciclos E de estações próprias Como está citado aqui Para além da minha própria natureza Que ela envolve Desabrochar Ela envolve Florescimento No nosso ciclo aqui Da terra Tem quatro estações Então Nem toda estação Você está frutificando Ou seja Pensa em Pedro Pensa Vamos dizer assim No temperamento E no caráter de Pedro Apóstolo de Jesus Discípulo de Jesus Intempestivo Explosivo Sanguinário Sanguinário Ou seja Sanguíneo completamente Sanguíneo Ele era Muito Sem temperança Sem domínio próprio Não tinha controle Quando vinha a ira nele Não tinha controle nenhum Era explosivo Não é, Pastor? Por isso que eu te falo É o fruto do espírito Eu Se eu for Fazer um Um rio índio aqui Voltar a bobina lá atrás Sim Eu Eu Fruto do espírito Eu não Eu não Obtive o fruto do espírito Nos primeiros Cinco anos Do evangelho Esse testemunho é forte Aqui Eu ainda Dava aquelas Recalcitrada ainda Entendeu? Sim Eu acho que você ia falar Que ia dar umas coiçadas Ó Brincando Recalcitrado Porque nós usamos a palavra Recalcitrar Exatamente Então na verdade Eu acho que O fruto do espírito É um só Sim Ele é subdividido em partes Certo Mas é um processo de aprendizado No aprendizado intelectual No aprendizado de comunhão espiritual mesmo Entendeu? De transformação De transformação Exatamente O caráter humano Está sendo substituído pelo caráter de Deus Um dos frutos que eu acho mais maravilhosos do espírito É a temperança Entendeu? É você chegar a um nível de auto-se controlar Não Eu estou aqui Igual vulcão aqui em erupção Mas ninguém está fazendo Não explode É Mas não explode Eu creio que Do que nós estamos falando Até nessa dimensão Que o senhor está trazendo Pastor Marcelo A chave está no final Dessa Narrativa das obras E até o pastor Cláudio Quando comentou Sobre o contexto Do que foi dito Sobre o fruto Quando ele diz aqui No 24 Lê pra nós Que são de Cristo Gálatas 5, 24 Crucificaram Crucificaram a carne E com as suas paixões E com consciência Glória a Deus O cristianismo Ele nunca trouxe Uma expectativa De ser algo Que pudesse Favorecer A nossa humanidade No sentido de Vai ser bom pra mim Jesus chegou até A ser colocado como bom E falou Não, não tem ninguém bom Bom é Deus E em alguns dos aspectos Da cultura judaica Bom E viu Deus Que era bom Por que Deus viu Que era bom? Porque houve um ciclo Que se fechou Num dia Que se foi criado algo Então se na minha vida Eu andando Essa plenitude De êxito Ela vai se dar Num processo Ainda à frente Uma coisa Eu só faço Esquecendo-me Das coisas Que para trás Amém Ficam Prossigo pro alvo Amém E isso é importante Por isso que essa dinâmica Da vida cristã Ela é fascinante Por isso Porque Imagina Nós aqui nessa mesa Há 30 anos atrás Será que nós teríamos Esse conteúdo E outra Imagina que 30 anos à frente Ou seja A transformação acabou Não Ela está em andamento Sim Ou seja O fruto ainda está crescendo Em nós Porque ninguém alcançou ainda É verdade Ou seja Nós estamos ainda em processo Sabe Então isso é uma palavra De ânimo Uma palavra de incentivo Para aqueles que nos ouvem Porque todos nós Estamos nessa caminhada Com o espírito Todos nós Isso é lindo Porque não tem esse negócio Que você falou lá na mesa Está todo mundo lá Nivelado Ou seja Está todo mundo Na mesma videira Todo mundo Está ali no mesmo pé Não é Alimentando-se Da mesma seiva Da mesma água Com a mesma raiz E todos nós Estamos crescendo E aí Aqui para poder Estamos se aproximando Do final Acredite se quiser É verdade Eu queria ler Mais um texto aqui Para poder alimentar Essa ideia De que tipo de coisa Nos ajuda Na nossa frutificação espiritual E aí eu queria levar vocês Para Mateus Mateus capítulo 13 Alguém pode ler para nós aí Mateus 13, 23 Mateus 13 Mas o que foi semeado Em boa terra É o que ouve E compreende A palavra E dá fruto E um produz 100 Outro 60 E outro 30 Mas o que foi semeado Em boa terra É o que ouve E compreende Ouve e compreende A palavra A palavra E dá fruto E um produz 100 E outro produz 60 Ouvir e compreender Você vê que a frutificação Tem a ver com a compreensão Da palavra Sim Por isso que o primeiro ataque É para roubar a semente A que foi semeada Na beira do caminho Entendeu isso? Então existe Existe uma guerra No sentido de tirar Por exemplo Hoje nós vivemos Um mundo De narrativas Mas espiritualmente falando Isso já estava Desde a origem Como assim? Como é que foi A dinâmica do ataque No Éden Narrativa Foi pegar de algo dito Sim E torcer Isso faz com o que? Isso é como se fosse Um tampão No entendimento E impede A compreensão clara É Entende? E eu até falei errado Assim Eu não diria nem torcer É acrescentar Até porque No primeiro Mas não é bem assim Que Deus diz É Então ou seja Há um afinamento Há um refinamento Quando você está Falando Pastor Cláudio Sobre Ouvir e compreender E compreensão Não é algo racional Num aspecto mental só É algo espiritual Por quê? Se Paulo Numa das cartas Fala que nós temos A mente de Cristo Qual que é a mente De Cristo? É uma mente De Filho perfeito Tu és o meu filho amado Em ti me comprasse A expectativa de Deus A gente não tem Uma vida Melhorada A expectativa de Deus É que nós tenhamos Uma vida Transformada E essa transformação Ele não quer remendo Ele não quer pôr um remendo Na gente Não E aí entram os conflitos Porque talvez As nossas trajetórias Seja ela qual for Em algum momento A gente foi pego Se esforçando Tipo assim Eu sou a tangerina Eu quero nascer Fruto bom Tangerina Imagina Eu sou a tangerina Vou dar um fruto bom O fruto não força para nascer O fruto é espontâneo Exatamente E aí eu quero chamar agora Você é pastor Você também Nós aqui desempenhamos esse papel Porque se a compreensão do evangelho Torna possível A pessoa dar fruto Que nível de responsabilidade tem aquele que prega? Porque se você prega De uma maneira que deturpa Ou que distorce a compreensão A infrutificação Ou a esterilidade do outro A responsabilidade é de quem? Então ou seja Nós estamos vivendo um Agora aqui tocando uma questão De seguinte Aquele que anuncia o evangelho Pesa sobre ele A responsabilidade De transmitir o evangelho Tal qual ele é Sim Entende? Porque não é a minha Você falou uma coisa importante Do nosso tempo Que é a doxologia Ou seja Aquela coisa da opinião É a axologia É a axologia A doxa Ou seja A narrativa A babilonização também Nós estamos vivendo um tempo Agora é isso Tiago 3, 2 Fala Porque todos tropeçamos em muitas coisas No verso 1 Meus irmãos Muitos de vós não sejam mestres Sabendo que recebemos o mais duro juízo Isso não é para tirar Uma expectativa Mas nós precisamos Todas as pessoas que tem o desfrute Que tem a disponibilidade de ser um ministro Porque a Bíblia fala Procura-te apresentar diante de Deus Como obreiro aprovado Que maneja bem A palavra da verdade Então o manejo é importante Só que aí tem aquela faca De dois legumes e tênue Quando a gente só anda Num aspecto de ensino E não tem essa capacidade De estar vulnerável A receber contrapartida Ou até reprimendas Tipo assim Deus não colocou Toda a sabedoria sapiência A unção Numa pessoa Por isso que o corpo Pensando no pastor É importante A gente precisa andar Nesse ambiente De um ao outro E o pastor Ronaldo Nos últimos cultos Vocês têm visto Vocês têm participado aqui Dos cultos A preocupação Do nosso pastor Em trazer Trazer O povo de Deus Para onde? Justamente Para o evangelho Vamos dizer assim O evangelho Da essência Da origem O evangelho cru mesmo O evangelho é a essência Voltando ali Para as regiões celestiais Mesmo Pregando ali O evangelho Tal qual ele é Sem nenhuma Créscimo Sem nenhuma Dopsologia Sem fazer muita Interpretação Não O evangelho está aí É esse evangelho É a palavra de Deus Irmãos É ela que tem poder Para salvar Tem alguns pilares Assim que a nossa Casa aqui assume Como Como Prática E recorrente Que é o APO O APO É a crença Dos fundamentos Tem mais É claro Outras Portas Janelas E ambientes Mas a questão Da adoração Da palavra E da oração Se nós estamos Ciclando Esses ambientes Porque uma pessoa Que adora E olha que A conotação De adorar Ela não tem a ver Com o lugar E nem com música Porque a primeira vez Que a Bíblia cita A adoração Não é num contexto Musical E tem Aquela dinâmica Bíblica Da primeira citação A primeira citação Da adoração Está em Gênesis 22 É a conotação De sacrifício Verdade Então Esse tipo De entendimento É importante É lógico Que a gente tem A possibilidade De estar dentro Do ambiente musicalizado Sons Ritmos Cantos Muito de Deus Então a palavra Também Essa questão Da meditação Que nós falamos E também As práticas Da oração Seja ela qual for Dentro da sua casa Uns com os outros Com a sua esposa Com a sua família Orando em línguas Para aqueles que creem São batizados Isso aí Nós vamos falar Na próxima aula Então você não Deixa de ir lá Amém Vamos falar Para os dons E aí Nós cremos Então Vem lá Para a gente ser edificado Ou arrasoar Se você também Não acredita Ou não crê Mas enfim O APO Ele procura incitar A nossa comunidade A viver uma vida Prática De obediência Dos fundamentos cristãos Amém E aí a chave Para crescer Na frutificação espiritual Amém E aí quer ver Uma coisa Passou o Marcelo Nós acabamos Mateus 13 Falou o que? Que a boa A semente Ela produz Fruto Quando o que? A pessoa ouve E compreende A escola bíblica Recomeçar Ela contribui Para que Os irmãos Compreendam melhor A escritura Ou não? Na sua opinião A escola bíblica Eu vou falar que sim Porque não só porque Nós somos Do corpo Do departamento de ensino Mas porque Nós temos procurado Com muito zelo Usar a palavra Na sua essência Entendeu? Sim Eu creio que Quem está realmente Com essa Com esse desejo De frequentar A escola dominical Certamente Ele vai Na estação própria É Ele vai dar fruto Na estação própria Então Eu estou entendendo Aqui na sua fala Que já que A escola bíblica Começar Ela contribui Para que Os irmãos Compreendam melhor Certas porções Bíblicas Ou assuntos Ou temas Ou então Por decorrência A escola bíblica Junto com Toda a estrutura Da igreja Contribui Para que a igreja Frutifique espiritualmente Cremos Entende? Isso é importantíssimo E aí eu quero pegar O gancho Do que você acabou de falar Domingo que vem Pastor Tadeu Estará conosco Na escola bíblica Recomeçar Domingo agora Dando a sua segunda aula Falando um pouco mais Sobre agora Os dons do Espírito Domingo passado Foi sobre o fruto Do Espírito E agora Semana que vem Domingo que vem Vai falar Sobre os dons Espirituais E aí eu quero estender O convite que ele acabou De fazer Para toda a igreja Você que nos assiste Você que nos ouve Não perca Às 7h30 Vamos tomar o nosso café E às 8h Estarei sentado Lá na primeira cadeira Para ouvir Queridos Acredite se quiser Como sempre Nosso tempo está acabando Aqui Temos muita coisa Ainda para falar Com toda certeza Mas a gente está preso Aqui no crônus Ainda por enquanto Cronometrado E aí nós queremos Aqui fazer O encerramento Mas eu encerro Fazendo uma compilação De tudo que nós falamos Aqui dizendo o seguinte Que a nossa Não vou dizer Dos irmãos A nossa própria Fultificação espiritual Está conectada Diretamente Com a intensidade De união com a palavra De comunhão com a palavra A intensidade Com que estamos Juntos Na comunhão Com a igreja Intensamente conectados Com a nossa prática Dentro da caminhada Com o espírito Ou seja A nossa persistência Talvez hoje não tenha Mas eu persisto Assim mesmo Mesmo não tendo Eu insisto Eu permaneço Eu estou plantado Junto à ribeira das aias A árvore não anda Ela só é Ou seja A árvore fica plantada Ela fica ali Perseverando Ou seja Essa perseverança Está em a ver Sim com a nossa Frutificação na fé Frutificação no espírito E por fim Nós acabamos de dizer A compreensão A compreensão Do evangelho Não é possível Que o cristão Aceite Vir para a igreja E não compreenda Aquilo que foi dito Não é possível Se você não compreendeu Corre atrás Para compreender Faça como eu fazia Nos tempos da mocidade Corre atrás De quem pregou Vem cá Se eu não entendi Que você pregou Não prega de novo Para mim Eu quero entender Isso aí Amém queridos Amém Amém Eu me despeço Daqueles que nos ouvem E queria também Que você se despedisse Pastor Marcelo Fique à vontade Eu queria Fazer um convite Não só para aquelas pessoas Que pertencem a nossa casa Que pertencem a nossa casa Que é a comunidade Recomeçar Mas também até As pessoas que estão Nos assistindo Que não fazem parte De Recomeçar Que venham Prestigiar a escola dominical E eu tenho certeza Que isso vai ser muito bom Para a sua vida E para a vida A sua família Então o convite Está feito Domingo Às 8 horas Nós te esperamos lá Boa noite Até a próxima Amém Obrigado Pastor Claudio Pelo convite Pastor Marcelo Aqui Para estar Trocando Essas Essas ideias Em relação A palavra do reino A palavra do evangelho E também queria Estar reforçando Esse convite Que o pastor Claudio Fez De você Que pode Que está Levanta lá cedinho Estamos chegando lá Às 7 e meia Para ter o café E 8 horas Nós temos A nossa aula costumeira De 8 até as 9 Antes do culto principal De domingo Que começa às 9 Amém Obrigado Boa noite Fiquem na paz do Senhor Queridos Amém Pastor Tadeu Muito obrigado Também pela sua presença Eu sei que hoje Foi a primeira vez Incrível né rapaz Incrível Eu achei que estava Já a figurinha Carimbada Mas foi a primeira vez Seja bem vindo E foi uma honra Poder estar lá domingo Uma honra Poder estar aqui Com você Mais uma vez E estarei lá domingo Que vem Também aprendendo com você Obrigado Marcelo Também pela sua presença Pela sua dedicação Pastor Marcelo É assim cara O seu flagrão Vou fazer podcast 3 da madrugada Ele topa Ele é um rapaz Abençoado E você que nos assiste Que nos ouve Muito obrigado Pela sua audiência Que Deus abençoe Sua vida E que no seu coração Deus possa te dar graça E você possa Frutificar 60 100 Em nome de Jesus Seja frutífero Em nome de Jesus Deus te abençoe Seja frutífero Em nome de Jesus